Oi pessoal, olha só, hoje nós vamos retornar usando o Simpropeste, lembra? A segunda unidade foi o Simpropeste e eu já tinha avisado para vocês que na terceira unidade nós iríamos retornar com o Simpropeste, que é o passado dos verbos, tá? E dentro do Simpropeste nós temos verbos regulares, que são regular verbos e verbos irregulares que são irregular verbos, ok? Vamos ter a diferença de um para outro, verbos regulares no Simpropeste, porque vocês já escutaram o presente simples, que é o Simpropeste, né? E multiplica totalmente, né? No presente simples vocês não tem regular nem irregular, todos são verbos normais. Quando chega num passado, né? A língua inglesa tem essa regrinha, né? De mudar. Eles têm os regulares e os irregulares. Nos regulares tem assim, são aqueles que não apresentam alterações no radical e as terminações seguem o modelo de sua conjucação. Como assim, professora? Quando a gente vai colocar nos regulares a regrinha do T, E, D e E, D, o verbo não sofre alteração. Por exemplo, eu tenho o verbo work, tá? O work, ele termina assim. A estrutura dele é essa. Quando eu vou passar para a conjucação no passado, ele adota o ET no final. Mas eu não modifiquei a estrutura do verbo no infinitivo. Eu só acrescentei, tá certo? É diferente dos verbos irregulares. São aqueles que se afastam do modelo de conjucação dos verbos regulares, apresentando alterações no radical e nas suas decinências, né? Tem verbos irregulares que ele muda toda a sua forma escrita. Por exemplo, eu tenho o verbo aqui. No infinitivo, ele é ET. Quando ele passa para o passado, ele vira AT. Então, eu me ensino a estrutura do verbo, né? A sua escrita multiplicou. É por isso que eu trouxe essa definição para vocês. E, resolvindo, eu digo que os verbos irregulares, eles vão ter regras para usar ET e ET e D. Já os irregulares, eles vão sofrer mudanças na sua escrita, tá certo? E isso é O importante, tá certo? Saber. Vamos continuar. Verbos irregulares. O passado dos verbos irregulares faz-se pelo acrescento ET, a forma básica dos verbos. de hoje, como eu tenho para você, certo? Atrapalhar, working. To wash, lavar, wash. To call, chamar, call it. Agora, olha, quando eu pronuncio, eu não falo T. Pessoal, eu não digo work it, eu não falo wash it e não falo call it. Eu falo, ó, work, wash e call it. Eu não pronuncio o T nos verbos, ok? Essa forma é única para todas as pessoas. Ela não faria nas terceiras pessoas do singular e nem nas pessoas do plural. Como assim? Olha só, por que eu coloquei isso? Lembra do presente simples? Quando eu vou colocar S, ES e ES, eu só uso a regra nas terceiras pessoas do singular, que são hi, si e et. As outras pessoas, primeira pessoa do singular e as terceiras do plural, o verbo continua o mesmo. Mas no passado simples é diferente. Essas regra do E, E, D e D, vão ser para todas as pessoas. Somente na forma afirmativa? Não. Em todas as formas. Afirmativa, negativa e interrogativa. Ok? Então vamos lá. Quando os verbos são irregulares, é preciso memorizar. E quando eu digo memorizar, pessoal, é aprender, não é decorar. Certo? Lembre-se, no livrinho de vocês, a partir da página 123, vocês têm os verbos irregulares. Comecem a estudar, ok? Vamos lá. Os verbos irregulares recebem o acréscimo do E, D. Como eu disse para vocês, E, D e E, D ou apenas D. O E, D, é o infinitivo para formar passado simples, que é o símbolo opérsico. Em alguns verbos, é necessário aceitar algumas regras antes de acrescentar o supirso E, D, de acordo com a terminação do pé. É o que eu disse para vocês. No passado simples, eu tenho que ter o E, D no final. Mas lembra que eu falei do D e do I, D? É nesse sentido. Nós vamos ter a terminação do pé e seguir algumas regrinhas. Isso mesmo. Todo o tempo verbal tem regrinhas para ser colocadas. Vamos lá? Férbios terminados sem E. Acrescenta apenas D. Isso eu falo, pessoal, dos verbos regulares. Não entende isso? Tudo isso que eu estou falando são os verbos regulares, tá? Férbios terminados sem E. Acrescenta apenas o D. Exemplo. To free. Free é de ser livre, tá? Mas livrar, no sentido de ferro. O que é que acontece? Ele já tem E. Eu acrescentei apenas o D. Focal mais Y acrescenta apenas o D. Por exemplo, play terminou em Y. Eu não preciso analisar se é uma consoante ou se é uma focal que vem antes. Não. Terminou em Y, é só colocar o D. Certo? Certo? Agora, ó. Consoantes. Férbios que terminam em Y. E antes dele, vem uma consoante. Eu vou fazer o quê? Eu vou eliminar o Y. E vou acrescentar IED no final. To try, certo? Que é o verbo secar. Ele retira o Y e coloca o IED. O verbo study, que é o verbo estudar, também termina em Y. E antes dele, vem uma consoante. O que é que acontece? Eu coloco IED. Retiro o Y primeiro e coloco o IED. É diferente do play. Termina em Y, mas antes dele, vem uma vocal. Consoante vocal tônica com o consoante. É aquele caso do CPC. Certo? O que é que acontece? Repete-se a última consoante e coloca o EED no final. É o caso do presente contínuo e do passado contínuo. Onde a gente coloca o ING. É o verbo planejar. Então, ó. Pleno. Consoante, vocal, consoante. Eu faço o quê? Eu toco a última consoante e coloco o EED no final. Nos demais verbos, eu apenas acrescento EED. Como é que eu vou saber? Eu tenho o verbo lá. Eu vou pegar esse verbo. É o OS. Aqui é o verbo lavar. E agora? Eu vou colocar ET? Vou colocar T? Ou eu preciso colocar EET no final? Então, pessoal, eu preciso analisar o verbo primeiro. Para depois colocá-lo no passado. Por exemplo, o OS. O OS. A terminação dele é SH. Porque o que é importante no passado simples é olhar sua terminação. Certo? O OS. Ele termina em CH. Ele não entra na regra do E. Ele não entra na regra do Y. E ele também não entra na regra dos monosílabos. Focal, consoante, focal, consoante. Então, o que vai acontecer? Eu apenas coloco ET no final. Agora eu só passo isso se o verbo for regular. Então, está lá uma frase. Passe a frase para o passado. Eu tenho que analisar duas coisas. Primeiro, analisar se o verbo é regular ou irregular. A é regular? Aí eu vou analisar o verbo. Qual é a terminação dele? Aí eu vou analisar se ele termina com E, se ele termina com Y precedido de uma consoante, ou se ele é tônico, monosílabo tônico. Aí sim. Aí eu vou analisar para poder colocar a sua terminação com D, ED, ou I, ED. Preste bem atenção. Vamos continuar? Os simplofércitos irregulares são muito melhores. Não tem regra. Certo? Você precisa memorizá-los. Não é melhor não. Eu acho. Porque vocês estão estudando os verbos, certo? E vão vendo se ele é regular ou irregular. E como é que a gente faz isso? No livro de vocês, mais uma vez, a partir da página 123, tem lá todos os verbos irregulares. Se eu não me engano, são mais ou menos 53 verbos. Então, comecem a estudar de agora. Se o verbo não está no livro, com certeza ele é regular. Então, eu vou analisar se colocar ED, T ou I, ED no final. Vamos continuar. Uma observação, gente. Essas formas só são colocadas na forma afirmativa. Tanto as regras dos verbos regulares como dos verbos irregulares. Eu só faço essa observação, esse análise, quando eu vou construir as formas afirmativas. Tá? Na negativa e na interrogativa, o verbo vai continuar o mesmo. Mesmo sendo verbo regular ou irregular. Certo? Eu tenho aqui, ó. Negativo e forma e pesto simples. Tá? Formas negativas do passado simples. E eu tenho um interrogativo e forma e pesto simples. Que é formas interrogativas do passado simples. Tá? Olha só. Na forma negativa, eu vou usar o auxiliar didn't. Negando. Tá? Did not. Ou didn't. E o verbo vai continuar o mesmo. Certo? Tanto regular como irregular. Eu tenho aqui o primeiro exemplo. O verbo go é um verbo irregular. Certo? Eu tenho a frase dele afirmando e eu tenho a frase dele negando. Olha quando eu coloquei afirmando, como ele é um verbo irregular, ele mudou de forma. Porque o passado do verbo go, que é o verbo ir, é o enter. I went to be supermercados. Eu fui ao supermercado. Passado. Tá? Tá? Aí eu quero negar essa frase. Eu quero dizer que eu não fui para o supermercado. O verbo vai voltar, ó, para a sua forma normal do infinitivo. E eu vou colocar o auxiliar didn't, para negar. E esse verbo didn't, ele não tem tradução. E você tem duas maneiras de usá-los. Did not or didn't. Ok? Então ficou, I did go to the supermarket. Eu não fui para o supermercado. Certo? Aqui eu tenho o verbo irregular na negativa e eu tenho a forma na afirmativa. Como ele é irregular. Ah, tia Adriano, e como é que eu faço para colocar eles na forma interrogativa? Aí, ó, eu vou usar o didante ou o did, sempre iniciando a frase. E o verbo, tanto regular como irregular, ele vai continuar o mesmo. Do mesmo jeito no infinitivo, ele vai para a frase da mesma forma. Eu só vou tirar o to, tá certo? Porque eu já expliquei para vocês. Quando eu coloco o verbo no infinitivo, eu tenho que colocar o to na frente do verbo. Eu vou pegar essa frase. I went to the supermarket. Eu fui ao supermercado. I did go to the supermarket. Eu não fui para o supermercado. Eu agora vou colocá-la na forma interrogativa. O que que acontece? Eu pego o verbo auxiliar did, o sujeito I, e o verbo principal na sua forma normal. Eu não vou colocar o ente porque ele está afirmando. Eu quero interrogar. E eu coloco o resto da frase. Did I go to the supermarket? Eu fui ao supermercado e eu estou interrogando. Então, prestem bem atenção. Aí, eu trouxe para vocês outros verbos, tá? Retorno. Segundo exemplo. Eu já tenho o verbo livre, que é o verbo viver, que é o verbo morar, certo? E o livre em New York, você morou em Nova York? Eu estou afirmando. Você morou em Nova York, tá? Esse verbo, como ele tem o eterno final, nós já sabemos que ele é recuar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar o ET. Mas, prestem bem atenção. Eu tenho que analisar o verbo, tá? Para passar aí para a interrogativa negativa. Qual é o verbo livre? Ele termina em E. Então, eu só vou retirar o D, certo? Apenas o D. Oh, you didn't live in New York. Você não morou em Nova York, certo? E para interrogar, como ficaria? Eu usaria o D. Para iniciar, o sujeito you e o verbo live na sua forma normal do infinitivo. Mais uma vez, sem o true, tá? Did you live in New York e interrogar. Certo, pessoal? Prestem bem atenção. A terceira. O terceiro exemplo. Também, ó. Toda vez que se tiver o ET no final, você já sabe que o perco é regular. Então, você vai analisar o perco para tirar o D, o ET ou o ET. Certo? Prestem bem atenção. She playing football. Ela jogou futebol. She did playing futebol. Ela não jogou futebol. E para interrogar? Did, she, o verbo play, futebol e interroga. Tá bom, pessoal? Agora, do outro lado, eu tenho apenas formas interrogativas. E esses verbos estão misturados. Eu tenho verbos regulares e irregulares. Olhem que nenhum dele houve mudança. Ele continua o mesmo. Eu vou interrogar como estudar. Que que há estudos? Eu estou estudando. Eu estava estudando passado, tá? Porque o did, ele não tem tradução. Ele já coloca a frase no passado, interrogando. Então, ó. Did I study? Eu estava estudando. Did you work? Você ou vocês estavam trabalhando? Did he come? Vocês chamaram? Did she play? Vocês jogaram? Certo? Então, olha. O did não tem tradução. Mas ele vai, ó. Passar o verbo principal para o passado na forma interrogativa. Tá bom? Vamos continuar. Exibos. Aqui eu trouxe mais verbos, tá? Exemplos, é... Como eles são usados na forma afirmativa, tá? E como é que eles ficam, tá? Desse lado eu tenho os verbos regulares. Percebam pelas terminações com ed. E os verbos irregulares. Ó como eles mudam de forma, tá? Ó. O verbo love, love, que é o verbo amar. Work, trabalhar. Cry, verbo chorar. Play, chocar. Study, estudar. Olhem que todos eles têm uma creche de ET no final. Porque eles são verbos regulares. Só os verbos irregulares, pessoal. Eles mudam de forma. Eles mudam de forma. O fabric, ficarão. É o verbo espreter. Sleep, slap, dormir. Drive, drop, dirigir. Walk, walk, acordar. E fell, felt, sentir. Aí são os verbos irregulares. Eles mudam de forma, tá bom? Atividade para casa. Vocês vão fazer a página 70 a 73. Certo? Goodbye.